Olá gente, graças e paz, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa obra aqui, Curso de História da Igreja, da editora Fonte Editorial, o autor Carlos Jeremias Klein. Então, antes de mais nada, vamos ver aqui, você vê que é a lombar do livro. É um livro de história, como o nome já diz, porém um livro não é assim tão extenso, né? É um livro até bem resumido, 397 páginas. Vamos ler aqui um pouco sobre o autor, depois a gente vai para o índice. O autor é Carlos Jeremias Klein, é pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. É autor também de Presbiterianismo Brasileiro e Rebatismo, 2000, e Sacramentos na Tradição Reformada, 2005. Professor de Teologia e História da Igreja no Seminário Teológico, Reverendo Antônio de Godói Sobrinho, e no Centro Universitário, Filadélfia, Unifil, em Londrina. Tá aí, o perfil aí do autor, como eu disse, um livro de história bem interessante. Algo que eu vi nessa editora, né? É que eles prezam muito, eu estive vendo lá, eles prezam muito por livro de história, por história. Então, inclusive, eu estou de olho em outras obras dessa editora aqui, que eu achei bem bacana, né? Alguns títulos ali, que nós temos ali, tá? As páginas são amarelas, né? São ótimas para leitura. Nós temos aqui o índice. Aí é o seguinte, nós vamos dar uma olhada no índice. O índice não é pequeno, é grande. Então, vamos ler apenas aqui os capítulos, né? E aí os subtítulos, aí depois você aperta aí uma pausa e vai vendo. Então, aqui o capítulo 1, As Comunidades Cristãs Primitivas. Aí você vai ter aqui, né? Os subtítulos. O capítulo 2, O Império Romano e as Perseguições aos Cristãos. Capítulo 3, O Movimento Gnóstico, Marcião e a Resposta da Igreja. Vai trabalhar esse tema aqui, né? Ou esses temas. Aqui, capítulo 4, O Montanismo. Capítulo 5, Os Pais da Igreja Pré-Nicenos. Ou seja, antes do concílio de Nicea, né? Então, você tem aqui, são seis tópicos. Capítulo 6, A Cristologia do Logos e Heresias Trinitárias. Capítulo 7, Constantino e o Fim das Perseguições. Das Perseguições. Teodócio e o Cristianismo como Religião Oficial. Capítulo 8, Questões sobre a Divindade de Cristo e do Espírito Santo. Os concílios de Nicea I e Constantinopla I, lá no caso, né? Nicea I e Constantinopla I. Aqui, capítulo 9, O Cisma Donatista. Capítulo 10, O Monarquismo. Capítulo 11, Os Pais da Igreja Nicenos, Pós-Nicenos. Questões Cristológicas, Pós-Nicenas. E os concílios do século 5 a 7. As Igrejas Orientais, Não Calcedonenses. Veja que tem muitos temas, né? O Islamismo e suas conquistas. De Carlos Magno a Otto III, O Sacro Império e a Igreja. O Cisma entre o Oriente e o Ocidente. Conflitos entre o Papado e o Sacro Império Romano Germânico. Capítulo 18, O Desenvolvimento das Regras do Celibato no Oriente e no Ocidente. No capítulo 19, As Cruzadas. Vai falar de todas as cruzadas aqui, né? Aqui o capítulo 20, Paulicianos, Paulicianos, Bogomilos, Cátaros e Valdenses. A Inquisição. 21. Franciscanos e Dominicanos. A Escolástica. A Igreja Ocidental na Baixa Idade Média. Capítulo 24, Pré-Reformado. Wycliffe, Huss e Wiesel. Capítulo 25, Lutero. Melancton e a Reforma na Alemanha. Os inícios da Reforma na Suíça. Zwinglio. A Reforma em Genebra, João Calvino. A Reforma Radical. Capítulo 29, A Reforma na Igreja e na Escócia. A Reforma Católica. O Conselho de Trento. Capítulo 31, A Conquista da América Espanhola. Missões Católicas. Veja aqui que são temas muito relevantes, né? Até para história em geral mesmo. Assim, histórias... Você vê que tem muitos assuntos interessantes, né? Capítulo 32, Apontamento sobre a Igreja Católica no Brasil. Esse capítulo até li já, né? Muito bacana. Como eu falei, é bem rápido, né? Não é tão extenso assim o conteúdo dele. Mas serve para uma fonte de pesquisa. Capítulo 33, Calvinistas, franceses e holandeses no Brasil colonial. Capítulo 34, Missões Católicas no Oriente. Capítulo 35, As Igrejas Ortodoxas. Aí aqui, ó, você vê, ó, que são 20 subtítulos, né? No caso, alguns não são tão grandes assim, outros já são maiores, né? Trinta e seis, As Igrejas Orientais não Calcedônias, a partir do segundo milênio, e as Igrejas Católicas Orientais. E aqui, é bem grande também esse capítulo, né? O trinta e sete, Congregacionais, batistas e metodistas na Inglaterra. Trinta e oito, O Protestantismo nos Estados Unidos nos séculos 17 e 18. Trinta e nove, O Panorama Religioso nos Estados Unidos no século 19 e 20. Missões Protestantes, Anglicanos e Luteranos no Brasil. As Igrejas Congregacionais no Brasil. O Presbiterianismo no Brasil. O Metodismo no Brasil. As Igrejas Batistas no Brasil. O Movimento Pentecostal, Denominações Pentecostais e Neopentecostais no Brasil. As Igrejas Orientais no Brasil. Capítulo quarenta e oito, O Movimento Ecumênico. E aí, a gente tem aqui no final, Uma Cronologia da História da Igreja e a Biografia. Então, você vê aí que O índice, ele é bem grande, né? Como eu falei. A fonte não é tão pequena. Então, é uma fonte confortável para a leitura. Como eu falei, a folha é amarela. Então, é um livro bacaninha demais. Eu gostei muito desse livro. Tem algumas seguras. Você tem mapa, você tem foto, né? De algumas... Aqui, ó. Nesse caso. Falando sobre o judaísmo, entendeu? Ele vai trabalhar. Aí, muita citação, né? Aqui embaixo, muita nota de rodapé. Você vai ter muito isso aqui durante toda a leitura do livro. Então, tá aí, gente. É um livro... Um livro... Como eu falei, não é um livro tão, assim, exaustivo. É um livro até bem resumido. Porém, ele tenta falar de tudo, né? Por isso que eu gostei desse livro. Certo? E... Então, é isso aí. É uma indicação aí do nosso canal. Tá? Eu li... O que eu li dele até agora foi a parte do Brasil, né? A parte do Brasil eu li e já ajudou bastante na... Para o entendimento da chegada do cristianismo no nosso país. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Quem não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Deixa seu like, seus comentários e compartilhe os nossos vídeos. Para que outras pessoas venham ter acesso a esse conteúdo. Deus abençoe sua vida aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tchau.